Então você acha que não aprendeu nada de criminologia? Eu vou te ensinar aqui que mesmo um leigo consegue acertar as questões apenas interpretando um pouquinho mais. E não são questões fáceis, não. Vou te provar aqui com questões da Banca FGV, Banca Sebrás, que são bancas temidas pelo pessoal. E todas de 2023, para você não falar assim, ah, escolheu só as fáceis. Não, peguei as que eu encontrei de 2023 aqui para você. Tá legal? Quer te provar? Olha só quantas que você vai acertar. Nossa primeira questão já começa com a Banca Sebrás. Criminologia. A criminologia tem como característica fundamental. A gente pensa assim, o que estuda criminologia? Estuda o crime. Você já assistiu alguma série, igual a CSI, ou até mesmo a série do Flash, o Flash trabalhava lá na área do crime. A gente vê lá o que as pessoas fazem lá. Vê a vítima, vê, tenta descobrir o que aconteceu. Isso é criminologia. Você vai estudar um estudo do crime. Logia, estudo, crime. A gente vai estudar o crime. A gente vai estudar sobre a vítima. A gente vai estudar sobre o conjunto ali perto. É isso que vai estudar. Então, quando pendiu aqui as características fundamentais da criminologia, agora ficou fácil. Por que a letra A fala tenicismo na elaboração normativa, interdisciplinaridade, análise positiva do direito penal. Opa, aqui já elimino. Por que eu elimino? Por causa do direito penal. Você vai estar analisando o direito penal? Não, o que eu falei que aqui é estudo do crime. A gente vai estudar o crime. Então, quando a letra D falou o juízo sobre a efetividade do direito processual penal. Não. Então, você está estudando o direito processual penal. O estudo do ordenamento jurídico. Não, gente. O estudo do crime. Está vendo como eu já eliminei três questões? Mas, se você sabe o português, você sabe que logia é estudo. Aqui vem antes dele, que é o que está estudando. Crime na logia, estudo do crime. Aí, com isso aqui, ficou interdisciplinaridade e tequinismo na lembração da normatismo. Você não está fazendo normatismo. Você está utilizando o quê? Quando você vai estudar um crime, você tem que utilizar um pouquinho da psicologia, da sociologia, da medicina legal. Por quê? Você sabe qual é o corte que teve lá na vítima? Ou se não teve corte? Foi uma pancada na cabeça? É medicina legal. Ou seja, a gente está estudando várias coisas. Você vai estudar um pouquinho de matemática para saber o ângulo de alguma coisa. Então, se você estudar várias coisas, é multidisciplinar ou interdisciplinaridade. Olha, eu falei. Se você viu o CSI ou viu daquelas séries lá, você viu vários mecanismos que eles utilizam lá para decifrar o crime. Por isso que é interdisciplinaridade. Deu para pegar isso? Viu como não é tão difícil como você pensava resolver questões de criminologia? É assim. Banca Sebrasp caiu para defensor público uma questão dessa. Então, já colocou uma questão fácil lá só para me acertar. Basta você olhar. Tem que saber anatomia humana. Vou pegar minha colinha aqui. Anatomia humana. Vista da outra ciência, sociologia, psicologia, medicina. A mesma coisa que eu já tinha falado. medicina legal. Ou seja, é isso aí que é criminologia. Vamos pegar mais uma questão? Quer ver que você também acertaria? Olha, mais um de 2003, agora na FGV. Para juiz federal. Olha só. Levando-se em conta os princípios constitucionais que regem o processo penal brasileiro. Corresponde ao que a doutrina brasileira nomeou de garantismo penal integral. Garantismo penal integral. Processo dos integrantes. A prevalência do direito das vítimas sob o direito fundamental do réu. O que a gente estuda no direito? Não existe um direito que prevalece sobre o outro. Existe direitos. Às vezes, um direito a gente usa mais do que o outro para a gente fazer uma proporcionalidade nas coisas. Às vezes, quem depende mais vai ter mais. Quem depende menos vai ter menos de alguma coisa. Mas um direito não vai prevalecer em cima do outro. Não existe hierarquia entre direitos. Então, você fala que prevalece o direito das vítimas? Não. Sobre direitos fundamentais do réu, não. Você não pode tirar o direito fundamental do réu também, não. Tá? Por isso que está errado. Renata B fala processo penal tem como exclusiva palavrinhas como exclusiva exclusivamente somente nunca jamais foi muito escuro esse aqui, né? Vamos colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar um laranja. É sempre essa palavra geralmente vai deixar a questão errada. Não importa. porque no direito a gente tem que ver que existe sempre uma brecha pra tudo. Então, nunca vai ser sempre dessa maneira. Ah, mas existe sim precisa pegar lá que a instituição fala que o poder é sempre do povo. Todo poder pertence ao povo. Sim, existem algumas exceções. Então, se na sua prova de direito funcional cair lá todo poder é do povo todo poder exclusivamente do povo você vai marcar com certo. Mas isso aí não é nem 5% nem 4% dos artigos de toda a lei brasileira. Então, quando você estivesse estudando uma lei diversas palavrinhas com sempre nunca jamais somente você circula marca e decora. Por quê? A banca já já notou que as pessoas estão marcando essas alternativas como errada. Então, quando ela encontra lá uma lei que tem essas palavrinhas e deixa certo ela vai pôr na prova e muita gente vai errar aí você já não vai errar mais. Mas vamos acabar de ler a letra B. O processo penal tem como exclusiva função servir de proteção ao réu contra abuso do Estado. Essa é a única função do direito do processo penal? Não. Uma oposição à teoria do garantismo desenvolvida por Ferrojoli que defende o abolicionista penal. Ah, tá muito difícil porque essa questão foi juiz, não sei o quê. Quando você não sabe uma alternativa essa aqui você faz o seguinte elimina asquelas que você já sabe que são absurdas que não tem como ser. Pronto, eliminei. Pula essa aqui. Por exemplo, de cinco você já tem três para acertar. Então, você vai encontrar mais alguém aqui embaixo para eliminar. Letra D. Os princípios penais e processuais penais serem interpretados de modo a favorecer a condenação de culpados mesmo que exista a violação dos direitos fundamentais. Olha o que está falando aqui. Você está violando o direito fundamental de alguém. É a mesma coisa aqui de cima. A prevalência do direito à vítima sobre o direito fundamental do réu. Ou seja, está excluindo o direito de alguém. Já falei, não pode. Se a pessoa tem direito ela tem direito. Por exemplo, a Constituição fala que todo mundo tem direito à vida. Aí, então, você não vai excluir porque matou meu tio, eu vou excluir o direito à vida do outro matar ele. Não pode. Então, se o outro tem algum direito, ele pode, ele tem que continuar com esse direito dele. Então, toda hora que falar que tirou o direito de alguém ou diminuiu o direito de alguém, não importa de qual lei que se falar, está errada a questão. está vendo? Já eliminei mais uma. Eliminei a letra D também. Olha, o reconhecimento de que no processo penal deve existir o equilíbrio entre o direito fundamental do réu e da vítima. Está vendo? Tem que existir o equilíbrio para que ambos tenham seu direito, bem como o interesse da sociedade. é esse tipo de questão que você tem que encontrar. Então, o macete que eu vou te dar é politicamente correto. Politicamente correto não pode ter racismo, não pode ter discriminação, não pode tirar direito, não pode diminuir nada do outro, nem direito, nem propriedade. Não. Você vai olhar o que é politicamente correto, tanto para a vítima quanto para o agressor. Os dois. Equilíbrio. Ah, mas ele não vai ser punido? Vai. Mas sem tirar os direitos dele. Por exemplo, na Constituição fala que a gente não pode ter tortura. Mas então, você não pode tirar esse direito desse mesmo se o cara torturou a vítima? Ele não pode ser torturado também. Porque é um direito dele, constitucional, de não ser torturado. Ah, mas ele não fez esse direito com a vítima. Tá, mas ele não é o Estado. Aqui é como se fosse o Estado, o Estado tem que garantir que os direitos funcionem. Essa questão aqui é super, mega, ultra difícil. Provavelmente não vai cair no seu concurso. Tá, mas por que você trouxe aqui? Para te mostrar que quando a banca, como é que a banca faz uma prova de concurso? Por exemplo, tem 10 sessões lá de criminologia. Ela vai colocar umas 3 lá, hiper, mega, super fáceis. Que na questão número 1 lá acha super fácil. Isso é Braspe. Uma banca, o pessoal tem medo. Para quê? para ninguém zerar a criminologia. Vai colocar umas 4, 5 questões intermediárias. Aquele que estudou, pelo menos um pouco, viu o vídeo aula, mas não fez aquele estudo com técnica, com revisão, não fez o afínco, mas estudou, ele vai acertar também. E umas super, mega difíceis, para aquele que estudou muito, com mais tempo, e também para ninguém engabaritar a prova. Então, eu sei que talvez esse tipo de questão aqui não vai estar nessa prova, mas estou te ensinando você a acertar as questões super, mega difíceis. Para você ter uma vantagem que as fáceis todo mundo acertar. Mas uma questão dessa aqui, para juiz federal, se cair uma dessas, se colocar essa lá nessa carreira policial, e você fica em dúvida, talvez colocou lá só para ninguém engabaritar. Mas se você conseguir acertar desse jeito que eu fiz aqui, ótimo, está vendo? Como você foi eliminando, não ficou tão difícil, né? As outras agora serão mais tranquilas, não preocupa não, tá? Eu comecei agora só te dando choque aqui, mas as próximas aqui, agora essa aqui, Mévio, trabalha como agente de segurança educacional. Diante da ocorrência de um conflito em que Tício foi ofendido por Caio e com a intenção de resolver a situação, tendo como premissa a justiça restaurativa, Mévio, solucionou o conflito por meio do... Tá? Tem dois jeitos. Você pode saber a matéria, o que é uma justiça restaurativa, ou você pode, eliminando, que nem eu fiz essa questão difícil ali. Ah, você vai conseguir, por isso eu falei, esse vídeo aqui, até para que não conhece a matéria. Se você sabe a matéria, você sabe que justiça restaurativa é quando a gente tem um intermediário, alguém, por exemplo, segurança, agora falou aí, o Mévio, a pessoa que vai estar intermediando o acesso lá, ele trabalha com agente de segurança educacional. Ele vai estar lá mediando o conflito entre a vítima e o agressor. É isso. Aí quando os dois vão lá, mediam o conflito e resolvam entre eles, isso aí é restaurativo, restaurar o problema. Mas veja só as alternativas como daria para eliminar sem saber essa informação. Olha, letra A, Ministério Público com consequente acionamento do Poder Judiciário. Não. Diálogo e negociação com a participação da vítima, com participação ativa da vítima e passiva da ofensão. Aí está falando muito melhor que o outro. Você ainda não preferência a alguém. O que eu falei lá? Um não pode dar preferência ao outro, um não pode tirar o direito do outro. Por que um é passivo e o outro não é? Por que um ativo e o outro não pode ser? É o tipo de alternativa que a gente elimina. A letra A, eu eliminei. Por quê? O que eu falei? Existe um intermediador para ajudar a vítima e o agressor a conciliarem. Que não é o Ministério Público. Ela seria o Mérvio, que seria o agente de segurança e educacional. Só que você não sabe isso que eu falei. É para quem não sabe a matéria que eu estou ensinando agora. Por isso que eu não cortei ela aqui ainda. Mas a letra A está errada. Letra C. Diálogo e negociação com a participação ativa da vítima e do seu agressor. Ó, os dois são ativos. Pode ser. Diálogo e negociação com a participação passiva da vítima e ativa da ofensão. Opa, um é ativo, outro é passivo. Eu corto. Porque eu... Que nem a letra B, eu falei. Por que que um pode ser ativo e outro não? Por que que um pode ser passivo e outro não? Por que que é obrigatório esse ser passivo e não indicar? Aí, isso é um tipo de alternativa que a gente elimina. Outra dica, finalmente, ó, pensando como professor. Pensando como professor. Eu crescionei isso em várias escolas. Pública, particular, cursinho de pré-vechular, cursinho para concurso. sempre que um professor vai criar uma questão, mas ele não tem, não tá assim, muito inspirado, o que que faz? Ele pega, por exemplo, um artigo de lei, coloca lá e repete esse artigo várias vezes, trocando uma palavrinha. Aí, quando ele troca uma palavrinha, as outras alternativas ficam erradas e aquela que não trocou nada ficou certa. Então, isso vai acontecer na prova, você vai saber que o professor fez isso, você pode olhar que a B, C e D tá igualzinha. se tem três ou quatro assim, igualzinha, só trocou uma palavrinha, você pode ter certeza que a resposta vai ser uma dessas três aqui. Tá? Pode ter certeza, pode não cobrar nada a prova, tá? Se o professor fez isso, repetiu, ó, diálogo, negociação, não sei o que, não sei o que, só que lá é tudo ativo. O que que ele fez? Colocou um passivo, um ativo, passivo, ativo. Colocou um enviou, enfiou um passivo aí, só trocou uma palavrinha e pronto. Fez duas alternativas erradas. Não, professor, professor, Sousa, mas isso acontece demais em provas de concurso. Meu objetivo aqui é esse, te ensinar como que as bancas criam suas sessões, quais são as suas pegadinhas, qual as palavras-chave que deixa certo, que deixa errado. Que meu objetivo não é fazer você ser um perito em criminologia, que você apenas acerte as sessões de criminologia. Quem vai ficar com a vaga é aquele que acertou mais, não é aquele que sabe mais, não é aquele que tá mais preparado, não é aquele que vai ser melhor servidor público, e sim aquele que soube marcar o gabarito certo. Tá legal? Letra E, conflito de interesses com sentenças proferidas pelo magistrado. Não, não é magistrado. Aqui, gente, tá, só você sabendo que os três aqui, um dos três seria certo e que um não poderia ter um direito melhor do que o outro, você já marcaria letra C. letra C. Então, o que aconteceu aqui nessa justiça restaurativa? Tínhamos aqui um servidor público, que é o Mévio. Esse Mévio tava lá intermediando o conflito entre, entre quem? Tício e Caio. Caio Tício. Tício foi ofendido por Caio. Ele foi lá conversar com os dois, pros dois se entenderam. Isso, restauração de conflito. Entendeu? Viu com que você vai acertar questões a partir de agora? É um resumo básico que eu tô dando pra vocês? É. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na nossa prova, por isso tem que ficar até o final e por isso você tem que deixar o like aqui. E eu quero saber também qual concurso que vai cair criminologia que você vai fazer. Deixa aqui no comentário e coloca a banca também, porque o próximo vídeo eu posso fazer só em cima da sua banca, eu não sei qual que é a sua banca, peguei todas as questões que eu contei em 2023. Mas assim que eu descobri a sua banca, eu pego dos outros anos também, mas eu pego só da sua banca. Tá legal? A banca que tiver mais aqui comentários, eu vou fazer. Mas se esse vídeo aqui não tiver like, não tiver curtido, não tiver comentário, eu vou achar que vocês não gostaram do vídeo, aí eu deixo pra lá. Tá legal? Questão 4. A polícia moderna de hoje não está longe assim de seus antepassados colonialistas. Ela também põe um sistema de leis projetado para produzir e manter a desigualdade econômica, geralmente desenhando a partir de contornos racializados. considerando o trecho acima e o ideário da criminologia crítica, é possível dizer que as forças policiais no Brasil. Tá vendo que isso aqui é uma questão de interpretação de texto que caiu na prova, só que como arquivologia. Por que eu falo isso? Considerando o trecho acima. Com a prova falar isso, ela não pode tirar nenhuma resposta que não esteja no texto. Se tiver uma alternativa, se tiver um dado que não esteja no texto, você pode cortar. Mesmo que ela apareça, está certa. Às vezes você encontra uma questão que está certinha essa alternativa. Mas está no texto? Não. Então eu não posso usar. Tá legal? E o texto? O que tem no texto? Polícia, moderna, ele está comparando a polícia moderna com seus antepassados, a polícia lá na época da colônia. E está falando mais ainda, ela não está longe, ou seja, ela não mudou muita coisa. Já que é uma questão de interpretação de texto, isso eu estou voltando no texto. A polícia moderna está comparando com a polícia lá da colônia e acaso não estão longe assim dos seus pensamentos. Por que? Porque elas impõem leis, projetando, produzir e manter a desigualdade. Só isso que vai falar nossa alternativa. Vamos procurar uma alternativa boa que responde isso? Ó, surgem de forma concomitante no início da colonização e a militarização atinge toda a sua estrutura. Falou alguma coisa de estrutura aqui em cima? Falou sobre militarização aqui em cima? Não. Então, pulo. Não sofreram reformas ao longo da história, sendo devido melhor treinamento para os que sensibilizem os policiais em uma atuação sem seletividade racial. Falou de treinamento no ensino? Não. C. Possui um papel estrutural na manutenção do modo de produção vigente. E sua reforma com medidas tecnocráticas não alteram suas estruturas raciais. Falou de estrutura racial em cima? Falou. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela também impõe o sistema de lei para produzir e manter a desigualdade econômica, gerando desenhada a partir de contornos racializados. aqui em cima falou de controles racializados e falou de desigualdade econômica. Falou de dois pontos importantes. Essa letra C ainda poderia ser. Mas ainda, só que eu tenho que ler se tem uma mais completa. Também fala de controle econômico. Eu só vou cortar aqui para a gente não confundir. Ah, e a B que eu já eliminei. É assim que você faz prova. Não vai chegando marcando a primeira que se encontrar. Tem que ler todas as alternativas. Tá? D. Possui como papel central a guerra às drogas. Falou de droga ali em cima, nem vou ler o resto. Tá vendo? Eu só vou marcar a resposta depois do que eu acho quatro erros. Tem cinco alternativas. Eu tenho que achar quatro erros. Porque se eu encontrar quatro erros, eu só tenho certeza que eu acertei a questão. Se eu encontrar só uma certa e não encontrei os quatro erros nas outras, você pode chegar em casa e ter uma surpresa. Eu achava que estava certo, mas não estava tão certo. A outra acabou que era outra resposta. Mas quando você encontra quatro erradas na hora dessa prova, a banca não tem como brigar com você, não. Se ela falar que é outro gabarito, você entra com o recurso. São condizentes com os ditantes da política criminal atuarial ao longo da história. O que você acentua no Brasil moderno? Não está acentuando. O que falou ali? Que a polícia moderna ainda é um pouco... mantém a desigualdade. Ela ajuda a manter contornos racializados. Então, ela não foi alterada assim. Isso é um estrutura racista. Falou que a polícia lá na colônica era um pouco racista. E está falando que a política moderna não mudou tanto assim. Gente, eu não estou falando mal da polícia e nem estou falando que é racista, não. Eu estou falando o que esse texto está dizendo. A gente não pode olhar a opinião pessoal. Ah, mas aqui falou que é racista. Eu não vou marcar isso aqui. Não, é prova polícia. É racista. Mas essa prova aqui não foi para a polícia. Essa prova aqui foi para defensor público. Talvez na prova policial nunca eu colocaria esse texto. Mas eu estou te ensinando aqui que você vai colocar um outro texto que vai estar escrito considerando o trecho acima. E estou te ensinando que você vai pegar só alternativa que tem dados lá em cima. Você vai eliminar as alternativas que falou sobre drogas. Ele disse, não está falando sobre drogas. Está falando militarização. Ali em cima não tem militarização. É isso. Eu estou aqui para te ensinar como fazer na hora da prova. Ok? Marcou certo? E aí, quantos você já acertou até agora? Ó, não vai mentir não, hein? Vai colocando aqui embaixo, tá? Tá legal? Vamos fazer mais uma. Mais uma aqui. Essa foi a quatro. Então, cadê a cinco? Sebrasse novamente para defensor público outra vez. ó, como exemplo de preservação secundária estão as políticas públicas que envolvem programas. Agora, prevenção secundária. É muito importante a gente ver isso aqui. porque tem a primária, secundária, terceira. Porque, olha a coisa, se falou secundária, porque existe a primária. Talvez não vai existir a terceira. É que eu sei que existe a terceira. Se falou terceira, você vai saber que existe a primária. Porque não tem como chegar na segunda área sem ter a primária. O que seria primária? É antes de ocorrer o crime. Por exemplo, educação nas escolas. Então, que eu melhoria, que eu apoio educacional, aqui seria primária. Eu vou já cortar de uma vez. Porque primária, ó, tem o crime. Antes do crime primária. Aconteceu o crime secundária. Pós-crime, terceira. Vamos guardar isso? É uma setinha que eu estou te dando. Crime secundária. Então, antes do crime primária. Olha a nossa linha temporal. E pós-crime, terceira. Secundária. Aí você não erra mais questão. Tá? Porque o que está aqui? O que você quer secundária é na hora do crime. Quem aqui pode estar na hora do crime? Melhoria de renda? Se melhorar a renda, pode ser primária. Porque não aconteceu o crime. A pessoa vai ter uma renda melhor e não vai cometer o crime. A estímula ao trabalho também é primária. Porque se o cara está trabalhando, ele está ocupando o seu dia no trabalho, ele já tem o seu salário, e talvez isso vai inibir fazer um crime. Já habitacional, também pode ser a mesma coisa. Mas o que acontece na hora do crime? Prevenção policial com rede de vizinhos. Essa você tinha que saber um pouquinho, tá vendo? Por quê? Aconteceu lá, tem uma proteção policial lá no seu bairro. Aconteceu o crime, chamou lá, ó gente, vai dar proteção aqui, roubaram minha casa, aí na mesma hora chega lá. Ou seja, tá vendo? Na mesma hora eles estão agindo. Resuminho aí na tela pra vocês. Olha só. Pera aí. Pronto. Primário, então, você vai colocar lá, antes do crime, acontecer, educação, condições dignas de vida, moradia, salário, justo, saneamento, básico, saúde, emprego, lazer, tudo primário. Secundário, você vai colocar, policiamento, análise estatística, mistério público, essas coisas que é secundário. Pode ser também a rede de vizinhos, acontecendo na hora. Aconteceu o químico, você foi lá, chamou a polícia, aí é secundário. Aí depois, aí você vai falar de cárceres, preso, essas coisas pós-crime, aí já tem esse ato, tá legal? Então, essa foi a nossa questão da Sebrasp. Acho que tem mais uma da Sebrasp, tem, tá aqui, também em 2023, também pra defensor público. não esqueça de colocar o seu concurso aqui embaixo, a sua banca aqui embaixo, e fala pra mim que você quer um, um, da sua banca pro seu concurso, tá legal? Olha lá. Considere-se um objeto da criminologia. As ciências sociais. O juiz, processante, a mídia, o Ministério Público, a vítima. A gente, o que é criminologia mesmo? Eu falei? Crime, logia, estudo do crime. O que você estuda lá no crime? Você estuda o local, você estuda o ambiente, você estuda a arma do crime, você estuda a vítima, tá? Isto que são objetos, você, objeto é aquilo que você vai utilizar pra estudar, tá? Então aqui, ciências sociais, você não vai estudar o juiz, nem a mídia, nem o Ministério Público, é a vítima, tá? Esse que tem macetinho, também, eu vou deixar um macetinho aqui pra vocês, só marcar esse aqui, peraí, 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 que eu tô acabando, olha só. Prontinho aí na tela, tá? Então, a questão também pode perguntar sobre métodos, não caiu numa questão do 23, mas se perguntar pra vocês só por método da criminologia, você vai marcar empírico ou indutivo. Aí se perguntar sobre os objetos, só isso aí você vai, é o crime, é o criminoso, o controle social, pode ser também a vítima, só que essa banca também pode falar com você que crime é delito. Criminoso também é sinônimo de delinquente. Então, marca aqui, escreve aqui na frente, delito, delinquente. São sinônimos que a banca pode utilizar, tá? Então, vou diminuir essa letra aqui, que isso aqui, isso aqui, é uma coisa só. Só pra não confundir, tá? Deixei tudo na mesma linha aqui. Criminoso e delinquente, uma coisa só. Crime e delito, pode apresentar qualquer um dos dois na nossa prova. E controle social e vítima. Isso aqui, que a gente vai, estuda na criminologia. Já o método empírico e indutivo. Só pra você não errar na nossa prova, tá legal? Vou ficando por aqui, porque já tem muitas questões sobre isso aqui. O que mais? Eu tenho vídeo aqui sobre medicina legal, eu tenho vídeo em português, eu tenho vídeo aqui de informática, eu tenho vídeo aqui de equacional, de administrativo. Eu não sei quem vai querer esse concurso, eu não sei qual concurso você vai fazer. Já tem vários vídeos aqui, prontos aqui no canal. deixa aqui embaixo qual que é a sua banca, que se eu tiver já pronto alguma coisa, eu já vou te mandar o link aqui pra você já estar assistindo. E também fala qual que é o seu concurso pra você dar uma olhadinha de tal e trazer da sua própria banca, tá legal? Se gostou, deixa aqui embaixo. Quer mais vídeos, também deixa. Eu tô te esperando você. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.